Aí, a gente acabou de fazer o passeio de jangada, descemos aqui na praia de Porto de Galinha, demos uma andada aqui, virando à esquerda, a gente andou, bem legal, tem bastante barraquinha, tá vendo? E você vai ser abordado na areia da praia por várias pessoas oferecendo o serviço das barraquinhas. Geralmente, eles falam que você tem que consumir um petisco, mas você pode negociar também que você não quer comer petisco, que você só quer alugar a cadeira e o guarda-sol. Cada cadeira custa R$10,00 e o guarda-sol R$25,00. Então, eles ofereceram essa opção pra gente também. O pessoal da Caipirinha também, dos drinks, vem oferecer, todo mundo vai te abordar, tá? Então, aí você escolhe onde você quer ficar. Geralmente, eles têm água doce, né, de ducha, oferecem wi-fi também e aí você escolhe a sua opção. Vou tomar uma ducha, tem que pagar ali, ó, R$3,00. Vai lá, compra uma fichinha. Agora é você. Ó, essa ducha fica aqui do lado do letreiro de Porto de Galinhas, ó. Aí você compra na barraca por do céu. Fica aí, amor. Aí, vai. Fica mais. Lava o cabelo. Já lavou? Ah, deu certo. Olha lá. Dá pra duas pessoas tomarem banho. Agora nós vamos aqui tirar foto do letreiro e tá organizadinho. Aqui tem fila, tá certo. Deve ter sido uma capricorniana aqui. Ah, deve ter sido uma capricorniana que fez aqui. Vamos lá, tá separadinho no chão. A gente acabou de tirar uma foto ali no letreiro de Porto de Galinhas e eu vou mostrar exatamente aonde que ele fica, tá? A gente tá indo embora por essa rua, que no fim é o letreiro de Porto de Galinhas. Pra você saber também onde ficam os bugs, é aqui, ó. Vou te mostrar também e é a ponta de referência. Quer ver, ó? Ó os bugs. Tá vendo ali o portal de Porto de Galinhas? É ali que você vai entrar, nessa ruinha aqui e vai seguir até o final e é onde tem o letreiro de Porto de Galinhas. E aí você desce na areia da praia já. Opa! Você desce na areia da praia já e escolhe uma barraquinha pra ficar. Ó, esse aqui é o calçadão principal de Porto de Galinhas. Você não pode vir com o carro aqui, você vai deixar ele lá na frente. Aí você vai caminhando e nesse primeiro portal você vai virar pra lá, na rua de lá. Você não vai continuar no calçadão pra você achar o letreiro de Porto de Galinhas, tá? Vai nessa rua aqui. Se você for naquela rua lá, você vai chegar lá no outro portal onde tem o restaurante Itaoca, o bar Caxeira. Tem uma paradinha agora pra comer. Pra dar uma forradinha, né? Que agora a gente vai pra praia de Muro Alto, né? É. Aí lá nós vamos caminhar em cima do recife de coral e tudo mais, né? E também tem caiaque, tem stand-up, vamos ver. Vamos ver se eu paro em pé em cima daquela bagaça. Melhor eu ficar filmando e deixo ela que tem perna melhor pra isso. Vamos lá, pifão cebolado logo mais. Ó, depois que a gente fez o passeio de jangada, depois que a gente tirou foto lá no letreiro de Porto de Galinhas e tomou uma duchinha, a gente veio aqui, ó, no Chefe Pirata e a gente pediu um bife cebolado, acompanha, batata frita, arroz, feijão, farofa e vinagrete. A gente não come feijão, então ela levou de volta, mas ó, esse que a gente pediu custa R$16,99. Eu vou mostrar ali pra vocês as promoções, tá? Mas olha que bonito. Então, mais uma dica aí pra vocês, tá? E fica aqui no calçadão central, o principal, tá? Chefe Pirata. O que é que eu faço? E aí, conferência? Pessoal, e aqui, ó, ainda no centrinho, aqui na Vila de Porto de Galinhas, bem no calçadão, ó, lá na frente é o portal de Porto de Galinhas e chegando reto, reto, você chega lá na praia, tá? Só que a gente parou aqui porque a gente descobriu os chapéus que tem os inscritos. Então, ó, ela tá terminando de fazer o nosso, custa R$45,00 e são lindos, ó, ela fica nesse ponto aqui, ó, olha que gracinha. Super delicadinho, ela tá fazendo o nome do nosso canal. E a... aí você escolhe o chapéu, né? Escolhe o chapéu ou a viseira. Então fala, como é que é? A gente faz na hora o chapéu. Quanto tempo leva, mais ou menos? 15 minutos. 15 minutos, super rápido, né? Aí você escolhe o chapéu, você escolhe o que que vem aqui de ornamento, ó, tem aqueles coloridos, tem as fitas, tem renda, tem um monte de coisa. Aí você escolhe a cor e elas fazem aqui, ó, tem vários modelos, ó. Aqui, aqui, tá vendo? E elas estão aqui há três anos já, né? Há três anos. Como é que é mais fácil das pessoas acharem? Que ponto de referência? Em frente ao restaurante Pitanga. Em frente ao restaurante Pitanga, tá? Bem fácil achar, gente. E, ó, vale a pena. É mãe. A mãe tá aqui, ó. E filha? Mas como é que você chama? Fernanda. Fernanda e a? Thaís. E a Thaís. Tem Instagram também, vou mostrar aqui. A chapéus, underline, Porto. Maravilhoso que ficou. Altas fotos, vai dar pra fazer, né? A Thaís e a Fernanda. O que fizeram pra gente. Procura elas aqui, tá? É bem facinho achar. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.